Isto é em imagens que a pessoa não sabe o que é que estão a comer. Ela misturou natas, bechamel, que está aberta há uma semana. Em que ela fazia assim, só saiu líquido. O grosso do bechamel não saía porque ela não estormia a caixa. Só saiu líquido. Depois ela olhava e dizia assim, tem pouca cor, tem pouca cor. Cenouras, cenouras. Tanto que a cenoura não está dura, está instalada, não está. Não, mas está bom. Mas está bom. Não era para cozinhar, era para ficar colorido. Al dente. Tu, velhá, tens coisas estragadas. Não está nada estragado. Só não estava a comer, não é? Bechamel aberta há uma semana, deve estar bom, não é? Edmundo, confia em mim. Então foi o bechamel que o pus. Estão a duvidar da vencedora. Estou a duvidar da vencedora. Estou a trocar na autismo, ainda que ela estava à casa. Ah, o quê? Não era. É, é. O quê? Então este está aberto há duas semanas. Quem é que pisou mais bechamel? Fui, fui o pus aí com o bechamel. É o palito. Não, mas é que está bom, está bom. Isso é perigoso. Confias ou não? Não estou a comer. Estaria na casa do bem. Tu és mesmo um lixo. Não, mas o pessoal anda tudo assim meio mal duro.